Mais opções da presenteria. Linha de inox, né, Graziella? Que forma linda! Essa é uma forma pra pizza. Com tampa. Pra servir com tampa. Deixando conservada a temperatura. Inox é pra vida toda, né? Exatamente. Agora, eu me apaixonei por este jogo. Olha, primeiro mostra assim, aqui vem ele em formato aqui de bandeja, né? E depois, olha, a xícara pra café deve conservar muito bem. E aqui não queima os lábios também, né? Com espaço. Com espacinho pra colher. Muito linda! Uma ótima sugestão pra você, noiva, colocar na sua lista de casamento, né? Exatamente. E é interessante pra você, noiva, fazer sua lista de presentes aqui na presenteria, porque seus convidados vão ter a facilidade de entrega do presente. Eles vêm, compram o presente e a presenteria leva, depois manda entregar. E a outra vantagem é que a noiva que faz lista de casamento aqui na presenteria, ganha um presente especial depois. Presenteria, daqui a pouquinho, tem um ar-condicionado especial, já, já. Aqui na Voluntários de Piracicaba, em frente à Escola Moraes Barros.